Cheguei, 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 talalalala, chega. Hoje eu vou mostrar meus bichinhos parte 1, casa do meu pai. Depois meus bichinhos parte 2, casa da minha mãe. Primeiro vamos começar com o minha hamster. Minha hamster é a Josevalda. Ah, Josevalda. Agora, Lupiana, Bússolas, Miminha. Bora ver ela. Olha, Lupiana. Vai lá, Lupiana. Agora o Broto. Olha ele aí. Tui. Agora só falta a potestade, a gata. É uma gata. Putestade. Olha, putestade. Olha, putestade. Obrigado.